Seja e apague as velas! Tesouros e cracker! Sobre as velas! Sobre mais rápido, Gi! Demais! Não se preocupe, tente mais uma vez! Quem queria ver o cracker? Eu! Eu! Gi está tão feliz! Este é seu melhor aniversário de sempre! O melhor aniversário é o aniversário do pirata! Especialmente se é o meu aniversário! Mais é tão feliz!